Olá a todos, aqui é o Jorge Lissan, você veio aqui pelo QR Code e esse vídeo é para apresentar os meus contatos e minhas certificações. Eu sou o professor Jorge, eu sou psicólogo e docente de psicologia. O meu trabalho desde o ano de 2006 é o ensino de psicologia, em especial medidas em psicologia, já atuando em diversas universidades cariocas e eu também atuo no atendimento particular, seja na orientação vocacional, clínica usando hipnose, avaliação psicológica de inteligência, TDAH, exames neuropsicológicos, perícias, recursos para concursos públicos e orientações para novos psicólogos, especialmente orientações para monografias e pesquisas. Se você deseja entrar em contato com o professor Jorge, verifique aqui nas notificações e na descrição do vídeo. Aqui você vai achar o meu currículo sempre atualizado, os meus contatos e o link para o meu currículo Lattes. Muito obrigado e espero vocês.